Olá, seja bem-vindo à Pianolândia. Meu nome é Ana Paula Simões e na aula de hoje nós iremos trabalhar a musete em Ré Maior encontrada no Pequeno Livro de Ana Madalena Barr. O Pequeno Livro de Ana Madalena Barr é uma compilação de peças feita por Johann Sebastian Barr e dedicada à sua esposa Ana Madalena. Nem todas as peças contidas nesse volume foram compostas por ele. Muitas são de autoria de contemporâneos seus ou têm a autoria desconhecida, como é o caso dessa musete. Essa coleção é muito famosa entre os professores e alunos de piano, pois ela contém várias peças didáticas apropriadas para alunos de nível intermediário e até iniciantes. Musete faz referência a uma pequena gaita de fole do período barroco. E essa música tenta criar a atmosfera de músicas de gaita de fole, com notas repetidas na mão esquerda e a melodia sendo executada na mão direita, como nós iríamos ouvir numa gaita de fole. A gaita de fole sustenta uma nota e executa a melodia sobre ela. Nós iremos primeiro analisar as características da peça, olhando a partitura, e depois iremos trabalhar por partes os elementos técnicos e musicais. A primeira característica que nós observamos é a ausência de andamento. Mas, pelo caráter da peça, nós vamos optar por executá-la em um andamento mais rápido, alegro, um andamento vivo. A segunda coisa é que nós não vemos indicações de dinâmicas nem de articulações, o que era comum no período barroco. E nós iremos tratar essa peça, que nós não sabemos o compositor, como nós trataríamos uma peça de bar, por exemplo, quanto às escolhas estilísticas, pois ela foi composta no mesmo período que as obras de bar. Então, muitas coisas que nós aplicamos às peças de bar podem ser aplicadas aqui nessa peça também. Bom, quanto à tonalidade, à armadura de clave, nós vemos que nós temos dois sustenidos na armadura de clave. Então, nós temos duas opções de tonalidade, ré maior ou si menor, que é relativa menor. Para decidirmos, nós vamos ao final da peça. Aqui nessa edição, está faltando uma indicação aqui no final de descer ao fim. Se vocês pegarem outras edições, elas vão trazer essa indicação, que significa retornar ao início e trocar, tocar até onde está marcado o fim, que é aqui no compasso 8. Então, é aqui que nós vamos olhar para decidir a tonalidade. E nós vemos que nós terminamos em ré. Então, essa musete está em ré maior. Fórmula de compasso. Nós temos aqui 2 por 4. Então, nós temos dois tempos em cada compasso. Ficaria 1 e 2 e. 1 e 2 e. E assim por diante. Então, nós vamos ter um pequeno apoio no primeiro tempo. O primeiro tempo com um pouquinho mais de peso. E o segundo tempo um pouco mais fraco. Então, só para exemplificar na mão esquerda, essas colcheias não vão ser todas iguais. A gente vai ter primeiro o ré aqui no baixo, um pouquinho mais pesado. E as outras um pouco mais leves. Para dar essa sensação de um compasso binário. Um compasso 2 por 4. Quanto à forma. Agora, a gente já fez a correção que estava faltando na partitura. Nós podemos analisar a forma corretamente. Então, nós temos uma primeira seção, que eu vou chamar de A, que vem até aqui, ó. Essa primeira barra dupla com o ponto de repetição. Então, ele vai ser repetido. Volta no início do A e toca-se de novo. A segunda vez continua. Uma parte que é diferente. Então, eu vou chamar de B. Que vem até aqui no final. E também tem uma repetição. Eu já vi partituras que não trazem essa repetição. E já vi partituras que trazem essa repetição. Aqui nós vamos fazer com ela. Então, aqui ela tem uma repetição e volta no compasso 9 novamente. Toca aqui de novo até o fim. Desce ao fine, dá capa ao fim. Volta no início do A, no primeiro compasso. E toca de novo até aqui no compasso 8. Então, nós temos uma forma ternária. A. Depois nós temos o B. E o retorno do A. Nós vamos começar estudando a primeira sessão, a parte A, que pode ser dividida em duas frases. A primeira frase, o compasso 1 até o compasso 4. E a segunda frase, o compasso 5 até o compasso 8. Vamos ver primeiro a mão esquerda. A mão esquerda, ela traz essas notas repetidas. Esse padrão repetido no início, que nós vamos ver também muito na segunda sessão, quando ele muda para o Lá. Depois ele tem o Mi. Que é justamente para imitar a nota sustentada da gaita de fole. Nós chamamos esse acompanhamento repetitivo de ostinato. Ou também podemos falar que é um drone. Pois é um padrão que vai se repetir várias vezes. E sobre ele nós temos a parte melódica que vai ser executada pela mão direita. Não tem nenhuma indicação de articulação. Então nós temos várias possibilidades de interpretação. Eu vou falar primeiro a que eu costumo usar. E depois a gente pode explorar outras possibilidades. Então, eu vou optar aqui por fazer as colcheias desligadas. E mais que isso, aqui eu vou fazer até estacato, bem curtas. Porque acho que combina com o caráter da peça. Então, eu vou fazer essas colcheias bem curtas. Depois, quando eu tenho a semicolcheia aqui no compasso 3, eu vou ligar. Sendo que a última, que é uma colcheia, eu vou soltar também. Não vou conectar na próxima nota. Depois, nós temos mais colcheias, continuamos com o estacato. Depois, aqui no compasso 7, ligo, solto e continuo com o estacato. A semínima, eu vou fazê-la portato, ou seja, desconectada, mas não muito curta. Vou soltar na metade da duração sem ser tão curta quanto o estacato. Então, eu vou fazer a leitura dessa mão esquerda bem lentamente. E é muito importante aqui ter o ritmo preciso. Então, eu vou fazer com a contagem. E vou fazer a contagem utilizando a subdivisão das semicolcheias. Depois, quando estiver mais seguro, você pode passar para as colcheias e depois as semínimas. Então, o sistema que eu vou utilizar para contar as semicolcheias é o tacadime. Então, pensando em quatro semicolcheias, eu tenho tá na primeira, cá na segunda, di na terceira e mi na quarta semicolcheia. Se eu penso nas colcheias, então seria tá, eu não vou ter o cá, e aqui seria o di, e aí o mi também não tem na fala, né? Então, quando eu falar, vai ficar tacadime. A colcheia vai cair no tá e no di. Então, bem devagar para a gente ler essas notas. A mão esquerda, quer também chamar atenção para essas oitavas, evite deixar a mão aberta e só tocar as oitavas assim. Isso pode causar tensão e também deixa um pouco mole, tira um pouco do caráter vibrante da peça. A gente quer fazer essas notas curtas e para isso a gente leva um pouco a mão e utiliza um movimento de rotação. Então, eu levo minha mão para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Sem exagerar muito nesse movimento vertical, que vai me tomar tempo. Então, eu vou fazer aqui, ó, perto da tecla, vou levando minha mão e utilizando o movimento de rotação. Assim, minha mão fica numa posição mais relaxada e eu consigo executar essas oitavas. O que torna a música acessível até para os alunos que têm a mão pequena e ainda não alcançam essa oitava, porque não é preciso deixar a mão assim. Eu vou levar a minha mão para poder fazer essa oitava. Então, vamos lá, vou contar primeiro dois tempos. Só o Takadimi e aí eu entro. Takadimi, Takadimi Depois, vocês podem passar a contagem para as colcheias, que aí fica um, e, dois, e. Um, e, dois, e, e assim por diante. Então, o que tem de dificuldade nessa mão esquerda, além dessas oitavas? É esse salto que tem aqui do compasso dois para o três. E esse salto vai acontecer depois na mão direita, a gente vai ver também. Então, a mão está vindo daqui e depois ela tem que passar para esse Fá sustenido. Então, uma forma de treinar. A gente vai tocar aqui e já vai levar a mão. Eu não termino de tocar e depois levo. Eu já vou levando. O meu movimento é contínuo para chegar nesse Fá sustenido. Então, eu vou tocar a oitava. Vou fazer a mudança e não vou tocar. Só para eu treinar essa mudança. Depois eu vou tocar. Atrasado. Primeiro eu confirmo o lugar que eu parei. E depois eu toco. E depois eu faço. Veja que eu mudo rápido e espero para eu tocar. Para ter certeza que eu estou na nota certa. Depois, sem essa paradinha. Muito importante estudar esse trecho isoladamente. Quando a gente põe de mãos juntas ali, é sempre um lugar que os alunos têm dificuldade. Depois. Aqui, esse trecho, a mão direita vai fazer exatamente as mesmas notas. É um trecho em uníssono. As duas mãos tocando a mesma coisa. Elas estão também divididas em oitavas. E aqui, é muito comum também os alunos colocarem o acento no lugar errado. Então, exagere um pouquinho o acento no lugar certo. Tanto na esquerda, quanto depois quando nós formos fazer a direita. E depois, tira um pouco desse exagero. Mas, para a acentuação, cai no lugar certo nesse pedaço. Vamos olhar, então, a mão direita. Que é onde, geralmente, tem as maiores dificuldades aqui nessa peça. Onde os alunos têm maior dificuldade. Ela vai começar aqui, nesse lá mais agudo. E também não tem indicação de andamento, de dinâmicas e de articulação, que eu quis dizer. Mas, esse lá, a gente pode pensar como ele tendo um pouquinho de um acento. Coloquei entre parênteses. Só para a gente pensar com um pouco de ênfase nesse lá. Então, aqui, vai ter um movimento também circular da mão. Para a gente fazer esse som gordinho. Não ficar um som também batido. Então, a gente quer um acento, mas quer um acento musical. Então, a gente vai ter esse movimento circular. E eu vou tratar a articulação como eu fiz na mão esquerda. Então, a gente começa com uma semínima. Que eu vou fazer ela desconectada. Então, eu vou soltar ela aqui. Uma articulação portato. Mas, ela não vai ser curta, estacato, quanto a mão esquerda. A diferença é, assim seria um estacato. E o que eu quero é isso. Um pouquinho mais longa. Um pouquinho mais de peso. Depois, eu tenho uma sequência de quatro semicolcheias. Que eu vou ligar. Opa, mas eu vou ligar até o próximo lá. Aqui, eu coloquei errado. Então, eu vou fazer o lá. Solto. E ligo de novo. Um pouquinho de acento aqui novamente. Vou desconectar. E vou ligar as semicolcheias. Aqui, eu não tenho como ligar. Essas duas notas. O final do compasso dois com três. Por causa de um salto. Por isso que eu fiz essa indicação do legato só nas quatro semicolcheias. Depois, eu vou ligar. E vou fazer aquele estacato aqui. Igual eu fiz na esquerda. As colcheias. Estacato. E depois, volta ali a mesma coisa. Aqui, eu vou ligar. O estacato na ponta. O estacato. E a última, o portato. Que eu vou fazer curta, mas sem aquele acentinho que o estacato tem. Então, começando nesse lá. A gente tá numa posição com o Fá sustenido. Aqui. E depois a gente muda a posição de Ré maior. E depois a gente vai vir pra posição aqui de baixo. No compasso três. E nós vamos treinar esse salto isoladamente também. Então, primeiro, só fazendo a leitura. Eu vou contar o takadimi. Conte o takadimi. Pra ficar com o ritmo certinho. Porque muitos alunos também tem a tendência de correr. Fazer, por exemplo. E depois atrasar. A gente não quer atrasar. A gente quer o tempo certinho. Então, eu vou contar. Dois tempos de takadimi. E aí, eu começo. Takadimi. Takadimi. Takadimi, takadimi, takadimi. Depois, quando você já estiver fluente com essa contagem das semicolcheias. Você pode passar para as colcheias contando um, e, e depois das semínimas. Então, eu vou fazer só a primeira frase, os primeiros quatro compassos com a contagem nas colcheias. Fica assim. Um, e, dois, e, um, e, dois, e, um, e, dois, e, um, e, dois, e. E assim por diante. Vamos ver agora as dificuldades dessa mão direita. E também vamos ver depois o fraseado, as dinâmicas. Dificuldade. Nosso querido salto. Que também aconteceu na mão esquerda. Que vai aqui do compasso dois para o compasso três. E esse salto da mão direita é mais difícil que o da mão esquerda. É mais longe. A gente vê aqui, ó. E eu tenho que vir para cá. Então, observe que aqui minha mão também vai passando. Como se eu fosse conectar, mas não vou. Eu faço o movimento, mas eu tenho que soltar, né? Então, nós vamos estudar da mesma forma. Eu vou fazer a descida. E paro, só para medir. Depois, tocando, atrasada. Depois de conferir se está certo. Agora eu vou continuar o pedacinho da frase. Veja que eu tenho que mover rápido. E eu espero só quando eu chego ali. Agora eu nem fiz a paradinha. Vamos de novo. Agora sem a paradinha. Agora eu continuo na frase. Veja. Então, não pode ter uma parada daqui para cá. Eu não posso fazer. E aí eu procuro. Muitos alunos acabam fazendo isso, porque é um trecho difícil. Então, o nosso objetivo é vir dessa semicolcheia para essa sem ter parada. Então, isolar esse trecho, isso dá muito de mãos separadas. Depois nós vamos estudar também de mãos juntas. Depois desse trecho vem aquela questão da acentuação também. Então, exagerar um pouco a acentuação para não cair no lugar errado e não ficar. Então, é. Depois, tirando esse excesso de acento. E aqui vem a outra dificuldade. Pular daqui para cá. Então, a gente fez. Tem que voltar para esse lá. Então, eu vou estudar da mesma forma que eu fiz. Levo a mão. Confiro. Depois, sem a paradinha. E a mão esquerda também, a gente não treinou esse trecho, mas ela também tem esse salto. Ele está aqui com o dedo 5 no Ré, ele tem que ir para o Ré lá de baixo. Então, as duas mãos apresentam as dificuldades ao mesmo tempo. Então, precisa estudar primeiro separado e depois junto. Depois, no final aqui da sessão no compasso no 8, também vai ter esse mesmo salto da mão direita, que tem esse Ré, que vai voltar no Lá, no início, e o Ré da mão esquerda, que vai voltar nesse Ré grave. Igual a gente terminou de praticar. Então, também pratica ali esse pedaço. E depois vai ter a dificuldade da transição da sessão, que nós vamos ver depois, quando estivermos indo para a segunda sessão da música, a parte B. Então, outra coisa que costuma acontecer na mão direita, essas semicolcheias. ficarem mastigadas ou falharem alguma nota, não ficarem iguais, né? Tocar desigual. Então, a gente tem que tocar no fundo da tecla e levar a mão, fazendo movimento também, ó. Articulando bem cada uma. E levando a mão. A mão faz parte também, a gente precisa tocar com o nosso pulso. Então, esse movimento também vai ajudar a fazer essas semicolcheias bem iguaizinhas. Então, primeiro, articule bem cada dedo. Depois, adicione o movimento do pulso. Vamos ver agora a dinâmica e o fraseado. Vamos pensar na mão direita, que vai ter principalmente, né? Essas dinâmicas, a esquerda vai seguir as dinâmicas. Então, eu vou apagar essa contagem aqui no meio, só para poder facilitar a leitura de vocês agora, que a gente vai falar das dinâmicas. Então, eu gosto de começar forte nesse início. Se vocês já ouviram uma gaita de foles ao vivo, vocês sabem que ela é bem sonora, bem alta. Então, eu gosto de fazer esse início bem vibrante, bem forte. Só que, a gente tem esse lá e depois eu tenho... Esse sol não vai ser na mesma intensidade que eu fiz o lá, ele vai ser um pouco menos. Então, lembra daquele pequeno acento no lá, diminui um pouquinho para poder fazer o sol. E acento de novo. E de novo, um pouco menos no sol. Depois, quando eu tenho... Eu gosto de fazer aqui, um mesoforte ou talvez um mesopiano. Um pouco menos do que o que a gente estava vindo. Eu não gosto de manter tudo forte. Você pode também, é uma possibilidade. Eu tenho gente que gosta de começar aqui menos... E depois fazer mais. A gente tem essa liberdade porque não tem nada escrito. A gente não tem como saber como era tocado. E provavelmente as pessoas tocavam de formas diferentes. Era tocado no cravo, né? O cravo tem recursos diferentes do piano. Então, eu gosto de fazer forte... E depois, um mesoforte ou até mesmo piano. E depois, voltar no forte. E depois, um mesoforte de novo. Então, eu gosto de fazer esse contraste entre essa parte que tem esse Ré na mão esquerda e a parte que as duas mãos estão em uníssono. Então, eu faço um pouco menos aqui. Pra poder terminar. Na repetição, eu faço tudo um degrau a menos de dinâmica. Você pode fazer o contrário também. Se você começou piano, por exemplo. A segunda vez, você pode começar forte. Então, eu gosto de fazer tudo menos. Então, se eu comecei forte, eu vou começar a segunda vez talvez mesoforte ou mesopiano. E onde era mesoforte, eu vou fazer mesopiano ou piano. Então, tudo um pouco menos pra ter contraste. Vou dar uma outra opção de articulação antes da gente tocar uma vez com essas dinâmicas. Tem gente que gosta de fazer alguns outros legatos. Por exemplo, tem gente que gosta de ligar esse Lá na escalinha aqui. E soltar depois dela. Solta. Aí, depois aqui, liga. Solta. Liga. Então, tem gente que gosta de fazer um legato aqui, ó. Tanto na esquerda, quanto na direita. Eu gosto de fazer tudo destacado. Como eu falei, acho que combina bem com a música. Mas muita gente faz. E ali no final também. Tanto na direita, quanto na esquerda. Só mais uma opção de articulação nessa primeira parte. Eu vou continuar fazendo da forma que nós fizemos a leitura. Da forma que eu marquei aqui na partitura. Então, agora eu vou tocar mais uma vez. Vou contar só 1 e 2 com as dinâmicas. E eu vou fazer a repetição para vocês verem o contraste do forte para o mesoforte ou piano. 1 e 2 e. 1 e 2 e. 1 e 2 e. Pouco menos. 2 e. Forte e. 2 e. 1 e 2 e. Menos. 1 e. 2 e. Menos. 2 e. 1 e 2 e. Menos. 1 e 2 e. 1 e 2 e. 1 e 2 e. Menos. 1 e 2 e. Deu para perceber? Quando a gente fizer de mãos juntas, acho que vocês vão perceber ainda melhor. Bom, vamos juntar. Vou juntar bem devagar até com a subdivisão de semicolcheias novamente, para a gente ficar bem certinho. E depois eu faço uma vez sem a contagem, para vocês prestarem mais atenção na parte musical, nos contrastes de dinâmicas. Para me ajudar agora com a contagem, eu vou utilizar o metrônomo batendo a semicolcheias. Então, se você já está familiarizado com o metrônomo, você pode fazer também com ele. Então, mas se você não tem costume, faça primeiro com a contagem. Eu sugiro a contagem em voz alta. Fique bem segura com ela, antes de tentar fazer com o metrônomo. Porque não adianta a gente tentar tocar com o metrônomo sem saber a contagem exata, onde cada tempo vai cair. O metrônomo só vai atrapalhar nessa situação. Então, esteja seguro com a contagem, para depois colocar o metrônomo. Então, eu vou colocar o metrônomo nas semicolcheias. São 4 batidas para cada semínima. Na velocidade 120. Então, cada batida dessa vai ser uma semicolcheia. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20. E aí tem a repetição. Vamos treinar primeiro, antes de tocar novamente com as dinâmicas, os trechos difíceis, que vão ser aqueles mesmos que a gente fez de mãos separadas. Então, primeiro, do compasso 2 para o 3, onde eu tenho... As duas notas vêm de um Ré para um Fá. Então, primeiro eu vou treinar fazendo aquela paradinha silenciosa, depois tocando e depois sem fazer a paradinha. Então, vai ficar... Mudo rapidamente, só confiro. Lembrando que isso tem que ser repetido várias vezes, gente. Não vai ser só uma vez que você vai fazer que vai funcionar. Então, repita várias vezes até ter segurança. Agora eu vou tocar a nota atrasada. Agora eu continuo na frase. Nem fiz a paradinha. Vou fazer a paradinha. De novo. Agora sem a paradinha. Continuando a frase. Mais uma vez. Aqui é aquele trecho dos assentos. E aí a gente tem que voltar. É bom também treinar esses trechos com esses saltos até de olho fechado, para você tentar confiar que você vai chegar. Vamos ver se eu consigo. Então, treino de olho fechado aqui também é uma boa maneira de ter segurança. Então, o próximo é aqui. Então, a gente tem que... medir bem a distância. E esse salto é o mesmo ali no final do compasso 8, voltando no início. Então, vamos fazer uma vez de mãos juntas, prestando bastante atenção nas dinâmicas. Agora, não vou colocar o metrônomo. Não vou falar, para vocês conseguirem prestar bem atenção. Talvez eu deixe algumas dicas onde é mais forte ou mais fraco. E vou fazer duas vezes, com a repetição. Vamos lá. Um, e, dois, e. Menos. Mais. Menos. Volta. Tudo mais fraco. Aqui, nesse final dessa sessão, que também vai ser o final da música, na última vez, depois que a gente fizer a parte B e o retorno na parte A, você pode fazer um pequeno ralentando, diminuir um pouco a velocidade para terminar. Assim, ó. Mostrar que acabou. Um ralentando, um ritardando, para concluir a música. Vamos ver agora a segunda sessão. Essa segunda parte tem muitas oitavas aqui. Então, aquela questão de levar a mão, movimento de rotação. Não deixar a mão aqui aberta. Só mexendo esses dedos para fazer as oitavas. Não fazer tudo ligado. O que a gente quer também? As oitavas soltas. Então, vou marcar até aqui o estacato, para a gente já lembrar. Aqui, ó. Tudo vai ser solto. Então, a gente começa a mão esquerda nesse Lá, nessa oitava. Depois, ali no compasso doze, ele muda para o Mi. E aí, lá no final, um pouquinho diferente. A gente tem aquele... Aquela semi-cocheia, igual teve lá no início. Então, o legato com o estacato na pontinha. E essas semínimas desconectadas. Vamos fazer, então, a leitura da mão esquerda. Vou contar novamente o Takadimi. Só uma tê-liza daqui, na tela. Takadimi, takadimi. Takadimi, takadimi. Takadimi, takadimi. Takadimi, takadimi. Takadimi, takadimi. Então a mudança maior vai ocorrer aqui nesse final Mas ali no compasso 12 a gente tem Esse salto do Lá para o Mi que também tem que ser praticado Então é um ponto a ser isolado para o estudo E aqui no final, no compasso 18 Onde eu estou colocando esses estacatos também é um pedacinho que costuma dar problema De mãos juntas, porque ele muda o padrão de repente Então estude bem também Você pode ir adicionando uma de cada vez E nós vamos fazer isso de mãos juntas também Depois Atenção, dedo de lado Depois mais uma E aí o final Que esse Lá vai retornar Da primeira vez Da segunda vez aliás Para o Ré né A primeira vez ele vai continuar aqui para as oitavas E a segunda vez A gente tem o retorno para o parte A Então ele vai para o Ré Aqui ele é uma semínima Então a gente tem um tempinho a mais né Para levar a mão Mas também é um ponto a ser estudado Depois você pode fazer a contagem com 1E2 Que vai ficar 1E2E Então vai ficar 1E2E 1E2E E assim por diante Vamos ver a mão direita A mão direita agora tem Algumas coisas que a gente tem que prestar muita atenção Começando aqui no compasso 13 Que são esses acidentes A gente tem Um Ré sustenido Que logo depois fica natural de novo Sol sustenido Outro Ré sustenido O Ré natural O Sol sustenido Então atenção a esses acidentes Depois aqui tem novamente Outro Ré sustenido E o Sol sustenido Lembrando que no compasso 17 O Ré aparece mais de uma vez Então todos eles são sustenidos O sustenido vale pelo compasso inteiro A não ser que apareça o B quadro Igual tem ali no compasso 13 Ou que tenha a barra de compasso Então no compasso 17 Todos os Rés são sustenidos Vamos fazer a leitura da mão direita com o Takadimi E a gente vai voltar depois para os detalhes de dinâmica Então articulação Aqui eu vou ligar o Estacato na ponta Ligar Estacato Estacato Que é o Portato Então solto aqui Estacato Vou ligar Até aqui Estacato Aqui também Aqui nesse trecho Eu vou dar duas sugestões De interpretação A primeira que eu vou fazer vai ser o Estacato E a segunda vai ser com um Legato Vou colocar aqui entre parênteses Talvez você fica meio confuso Estacato Mas vocês vão entender na hora que eu for Tocar Então da primeira vez Eu vou fazer o Estacato Da segunda vez Eu vou fazer uma Ligadura de Duas notas Nesse trecho Estacato Ou Uma ligada de duas notas Nas semicolcheias Eu vou ligar Curto o Mi Curto o Sol Sostenido Tudo curto aqui Ligo Curto 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 Ligo E aqui o Portato Então Quando eu tocar Eu acho que vocês vão entender melhor Vamos lá Leitura Com O Takadimi Começamos no Dó Sustenido Então aqui a gente teve o Salto Um lugar a estudar Tanto na esquerda Quanto na direita A esquerda é um pouco menor O Salto que ele faz Depois vem aqui É mais Um Esticar Olha aí Na direita O Salto é um pouquinho maior Só que a gente também tem uma semínima Então eu posso esperar um pouco mais Mas também é um trecho A ser isolado Para praticar Só a mão direita Só a esquerda E as duas mãos Então leitura Mão direita Parte B Takadimi Takadimi Muito importante observar O dedilhado Nessa mão direita Eu anotei ali os dedilhados Nessa partitura não tinha Então se você usar a mesma que eu Anote os dedilhados Para você ter certeza do dedo Tem algumas mudanças Que podem não parecer naturais A gente vai falar delas também Mas é esse rotejilhado Que vai funcionar Depois que você está seguro Com o Takadimi Aí você pode fazer Com o 1 e 2 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e E assim por diante Muita atenção Não sei se vocês repararam Nessa nota Ligada Que tem aqui Muito importante Isso não é o legado É uma ligadura Então significa que eu não vou tocar Essa daqui Eu vou segurar A duração dela toda Quanto as dificuldades Da mão direita A gente vai ter Essas mudanças de dedo Que eu falei Então por exemplo Ali no compasso 11 Indo para o 12 Eu tenho Essa troca de dedo Mas não faço Alguma coisa assim Que é mais difícil É melhor você soltar E realmente fazer Esse dedo 4 No Ré Depois Esse trecho ali A partir do compasso 13 É um trecho que os alunos Sempre tem dificuldade Por causa desse salto Esses acidentes E essa nota ligada Então também é um trecho A ser isolado Isso dá muito contando 1, E, 2, E 1, E, 2, E 1, E, 2, E 1, E, 2, E E essa mudança também Do quinto Para o quinto dedo Isolar isso Cada fragmento desse Tu dá separado E esse é o trecho que eu falei Das diferentes articulações Então o que eu faço A primeira vez Eu faço o staccato E veja como a minha mão Vai bem solto O pulso bem solto Aqui também Então eu levo A minha mão todinha Eu não deixo ela grudada No teclado E a segunda vez Eu faço a segunda opção Da dinâmica Que é ligando Essas notas aqui Solto Vou ligar Solto Ligo Então as notas Que estão próximas Eu faço ligado Ligadora de duas notas Então a primeira apoia A segunda Mais fraca Movimento do pulso E as notas Que são saltos Eu faço elas desligadas Então novamente Eu ligo Solto Solto Vou ligar Solto Ligo Solto Ligo Solto Solto Vou ligar Solto Ligo E aí vou soltar De novo Pra fazer a mudança De dedo Do 16 pro 17 Coloco o dedo 4 E aí vem aquele trecho Que a gente também treinou Na mão esquerda Que eu tenho esse salto aqui Do Mi Pro Sol Sustenido Vou estudar da mesma forma Faço só o salto Vou adicionar uma nota Passagem do polegar Ali por baixo Então treina bem esse trechinho E depois eu tenho mais salto Esse Lá E esse dedo 4 no ré Que é o que vai funcionar melhor também Com a paradinha Sem a paradinha Sem a paradinha E depois todos esses trechos vão ser estudados também de mão juntas Vamos voltar ali no início da parte B Pra pensar nas dinâmicas Então esse início Eu vou começar Meso forte A gente terminou Um pouco no piano Agora eu vou voltar um pouco com a intensidade Não tanto quanto No início Mas ainda assim Um pouco mais de intensidade Então meso forte E aqui Eu levo também O meu pulso Na direção da nota Pra fazer essa articulação A primeira nota um pouco mais E as outras menos Vou manter o meso forte Esse Mi Que é portato Também faço um movimento circular Um pouquinho de ênfase Aqui que eu faço tudo Estacato Tem gente que gosta de fazer Como ligadura De duas notas Um legato de duas notas Eu vou manter o estacato Tudo meso forte Aqui também Agora que é a mesma coisa Eu vou fazer um piano Aqui até coloquei já Um piano aqui Que ele repete Como se fosse Um eco O que foi feito Antes Então eu vou fazer Esse contraste Menos Então do meso forte Eu faço Ali Um piano A gente chama Essas mudanças De nível de dinâmica Sem fazer o crescendo Diminuendo De dinâmica De terraço E elas eram muito Utilizadas no cravo O cravo Ele não tinha O crescendo O diminuendo Ele tinha registros Que os cravistas mudavam Para mudar O volume Então Eu estava tocando piano Mudo o registro E passo a tocar forte Ou então Ele tinha dois Mais manuais Que são teclados Então tinha um teclado aqui E outro aqui Cada um Vamos dizer Configurado De uma maneira Um para tocar piano E o outro para tocar Forte Através dos registros Então A mudança Era mais brusca Então é isso que a gente Tenta imitar Eu estou no mesoforte E já vou pro piano Fazendo eco E depois eu vou fazer um crescendo No 17 Opa, minha letra não ficou muito boa aqui Mas é um crescendo Até o final Termino novamente no mesoforte Ou até no forte E aí eu retorno No início da parte B E aí eu vou começar menos Como eu fiz da primeira vez Então eu comecei no mesoforte Posso começar no piano Continuo no piano Agora eu vou fazer o contrário Vou fazer um mesoforte Vou continuar aqui Ainda é piano Aqui é mesoforte Então eu estava piano Aí mesoforte E vou crescendo novamente Até o final E retorno da segunda vez Lá no início da música Na parte A No forte Novamente Bem vibrante Então eu vou fazer Só a mão direita Com essas nuances de dinâmicas Vou contar o 1 e 2 E depois eu faço uma vez Sem contar pra vocês ouvirem Então 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 2 e menos Vou crescer 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2. Vou voltar. Mais piano. 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2. Vamos mudar a articulação. Mais forte. 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. Então, de mãos juntas, depois eu faço sem contar, para vocês ouvirem melhor. Vamos juntar. Vamos fazer com o takadimi. Antes, vamos treinar só os pedaços mais difíceis de uma vez, e depois a gente junta. Então, aonde a gente vai ter o salto, o pedaço difícil? Com as duas mãos, né? A gente vai ter nesse trecho, que é aquele pedaço que eu falei que acaba sempre tendo um probleminha. Então, nós vamos adicionar uma nota de cada vez. Primeiro, só o E, E, 2. Agora, 3. Então, esse é o pedaço mais difícil. Depois, eu posso fazer o Dó, Ré, Mi. Errei aqui. E aí, depois eu tenho mais o salto, né? Perdão. Então, isole bem esse finalzinho. Também, aquele trecho que nós temos o... Estude ele separado também, que é o trecho problemático. Estude com as duas articulações. Então, a primeira articulação. E a segunda, com os legatos de duas notas. Sempre com a mão esquerda. Soltinha. Vamos fazer agora de mãos juntas. Eu vou colocar o metrônomo, marcando as semicolcheias. Como a gente fez na primeira parte. Então, vamos lá bem lentamente. Takadimi, takadimi. Segura. E depois você pode tentar com as colcheias que aí fica 1, E 2, E E assim por diante até chegar no andamento da semínima quando você já estiver mais seguro mas primeiro bem devagar vou tocar agora uma vez sem o metrônomo pensando no 1, E, 2, E não vou contar para vocês ouvirem melhor a dinâmica, o friseado articulação vou fazer as duas vezes com a repetição 1, E 2, E apoio continuo no mesofote piano vou crescer repito ó, perdão vou fazer de novo esse final repito tudo um pouco menos articulação mudou e aí ele volta no início a gente já vai estar com a dinâmica mais vibrante para retornar lá do início então agora eu vou tocar a peça no andamento observando tudo isso que nós falamos é muito importante você estudar por trechos vencer as dificuldades de cada trecho fazendo um andamento lento mas preciso que não demore nos saltos até você ir aos pouquinhos construindo chegando nesse andamento mais rápido sem perder todo o trabalho sem perder a articulação a dinâmica o friseado os movimentos do pulso do braço da mão no andamento mais rápido também não pule etapas porque isso vai te atrapalhar a música vai acabar ficando muito atropelada e a gente quer clareza a gente quer entender todas as notas que estão sendo tocadas então eu vou tocar a música do início ao fim pra vocês observarem todos esses detalhes que nós falamos então vamos lá a música a música antes de que a música Amém. Amém.